Hoje eu vou te mostrar como publicar fotos no Instagram pelo PC, sem precisar de nenhum aplicativo adicional, tudo direto pelo site do Instagram. E aí pessoal, bem aqui com mais um vídeo e hoje para te mostrar como publicar fotos no Instagram direto pelo PC. Eu tenho falado bastante sobre diversos produtos aqui no canal, mas sempre que aparece uma dica muito boa, a gente compartilha com os amigos, certo? Eu, pelo menos, acho que essa é uma ótima dica, principalmente para quem tira fotos com câmeras sem ser do smartphone e também para quem gosta de editar as fotos no computador depois. Porque é bem mais prático ter o Instagram ali na aba do navegador e poder publicar a foto direto por lá e ter que passar pelo seu smartphone e publicar pelo aplicativo. Então eu vou te ensinar como usar o Insta no PC usando 3 navegadores diferentes, que são o Chrome, o Safari e o Firefox. E eu acho que esses são os mais populares entre todos, e provavelmente você usa um deles. E se você gostar da dica, inscreva-se aqui no canal que sempre tem vídeo novo e me ajuda bastante a crescer o canal. Agora vamos ao que interessa e eu vou começar pelo Google Chrome, e só um detalhe importante é que eu vou mostrar usando o Mac, mas a dica funciona normalmente no Windows também. E o primeiro passo é obviamente abrir o Chrome. Daí você pode ir até o site do Instagram e fazer o login na sua conta normalmente. E aqui você pode ver que o Instagram está normal, na versão leve, que não conta com o recurso de publicar fotos. Então o próximo passo é clicar nesses três pontinhos que ficam à direita da barra de navegação. Agora é só ir em mais ferramentas e clicar em ferramentas de desenvolvedor. Se você preferir é só usar o atalho Ctrl Shift E no Windows ou Command Option E no Mac. Quando você clicar, vai abrir essa segunda janela e nela você vai clicar neste ícone aqui. Quando você clicar nele, você vai ver que a barra inferior do Instagram vai aparecer. Caso ela não apareça, é só clicar aqui em Responsive e selecionar um dos smartphones. O próximo passo, como você pode imaginar, é clicar no ícone da câmera e selecionar a foto que você quer publicar. Se elas estiverem em PNG, talvez você tenha que mudar a opção aqui embaixo para permitir todos os tipos de arquivo. Aí é só usar o Instagram como se fosse no aplicativo mesmo. E se você quiser voltar para o modo normal, é só clicar de novo aqui no ícone. E pra esse não ficar um vídeo muito longo, pro Safari e pro Firefox, eu só vou mostrar como chegar nesta mesma tela que deixa o Instagram como se fosse no aplicativo. No Safari, o primeiro passo é habilitar o menu de desenvolvedor, abrindo as preferências e indo até a aba avançada. Aqui embaixo é só selecionar para mostrar o menu de desenvolvedor. Aí ele vai aparecer aqui em cima, daí é só clicar na opção para entrar no modo responsivo. Se ele não aparecer como se fosse no aplicativo do Instagram, é só selecionar uma das opções de iPhone ou iPad. E agora você pode usar um Insta como se estivesse no aplicativo. O único detalhe é que aqui eu procurei, mas não encontrei como habilitar fotos em PNG, então só em JPEG mesmo. E para terminar, Firefox. Aqui é só ir em Ferramentas, Lab Developer e Responsive Design Mode. Se você não está vendo o menu superior no Windows, é só apertar a tecla Alt uma vez que ele aparece. E mais uma vez, você provavelmente vai ter que selecionar um smartphone aqui, e aí sim ele vai para o modo aplicativo. E uma coisa que eu quero esclarecer aqui, é que isso não é nenhuma mágica. E se você quer entender o que acontece, é o seguinte. Hoje quando a gente vai desenvolver um site, tem um negócio chamado Responsive Layout. Ele funciona simplesmente para a gente conseguir fazer um site que funciona bem tanto no desktop, mas que também ofereça uma ótima experiência para o usuário se ele estiver num smartphone. E com isso, em uma atualização recente do Instagram, eles resolveram adicionar a aba ali embaixo para que as pessoas pudessem usar o Instagram completo, mesmo que eles estivessem usando pelo navegador do smartphone. Então se você quer economizar espaço no seu smartphone e não baixar o aplicativo do Insta, você pode usar o Safari ou o Chrome direto no seu smartphone para acessar o aplicativo. E a parte legal que foi essa dica aqui é que a maioria dos navegadores conta com um simulador dentro do navegador, e esse recurso é utilizado quando a gente está desenvolvendo um site, aí a gente pode simular a tela de um smartphone sem ter que sair do navegador, o que é muito mais fácil. E com essa nova atualização, agora a gente consegue publicar fotos no Insta direto pelo navegador do nosso computador. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, compartilhe esse vídeo com todo mundo e deixe seu like aqui para mim se você gostou dessa dica. Até a próxima!